A gente que gosta de futebol, né, que gosta de ver espetáculo, a gente sai com aquele gostinho de que poderia ter sido uma goleada histórica, né, com H maiúsculo. Uma goleada da história do Brasil sobre a Bolívia, 8x0, né, 8x0, e sem exagero nenhum, nenhum, poderia ter batido essa marca, mas tranquilamente. E por que que não bateu? Uma série de fatores, né, em alguns momentos o Brasil variou o futebol, e não é que variou porque deu chance para a Bolívia, não, em nenhum momento deu chance para a Bolívia, não é aquele clássico do futebol em que, de vez em quando, o adversário tem mais posse de bola, ameaça, não, não. Foram 90 e poucos minutos, me lembro dos acréscimos do primeiro tempo, talvez dois minutos, né, então 95, um minuto. 94 minutos, para ser bem exato, de um domínio completo do Brasil, completo do Brasil, desde o primeiro minuto até o último, o Brasil atacando. O Brasil começou perdendo uma grande oportunidade com 50 segundos, e com três minutos já tinha perdido dois gols incríveis, e terminou com uma cobrança de falta do Neymar no ângulo, que foi uma bela defesa do goleiro Lamp, viu, muito goleiro, bom, ia se esticar todo, o Lamp teve a leitura ali e fez uma bela defesa nessa cobrança de falta do Neymar. Para quem gosta de números de estatística, o Brasil terminou com 70% de posse de bola, 20 finalizações contra 3 da Bolívia, sendo que dessas 3 aí, apenas uma defesa do goleiro brasileiro, do Everton. Então, o que a gente tem que imaginar? Olhar o que o Tite pode tirar de proveitoso desse quase que amistoso com a Bolívia. Não foi amistoso, foi um jogo que vale, vale três pontos, o Brasil larga com três pontos e com cinco gols de saldo, uma eliminatória sul-americana. O Everton, o que a gente pode falar? Difícil, não foi exigido. O Danilo variou, tiveram momentos em que o Danilo foi bem, foi encorpado e tiveram momentos em que o Danilo se desligou um pouquinho do jogo. Falar de dupla de zaga num jogo contra isso com a Bolívia é difícil, né? A gente talvez até possa criticar o excesso de vontade do Thiago Silva, que acabou levando um cartão amarelo. O Felipe entrou, errou ali um passe ou outro, mas dá para entender, ele entrou quando o momento da partida estava meio pelada. E o Renan Lodi, o Renan Lodi deu um peso para essa lateral esquerda do Brasil, digna, hoje, né? De novo, sem muito parâmetro, mas um peso digna da lateral esquerda tradicionalíssima da seleção brasileira, de um que começa lá atrás e não tão atrás assim, vou falar da minha geração, de um Júnior, de um Roberto Carlos, mais recente de um Marcelo, o peso, tá? Não estou comparando o futebol do Renan Lodi com essas lendas do futebol brasileiro, mas um peso muito forte. O Casemiro, em alguns momentos, eu até pensei, viu? Falei assim, se eu fosse o técnico da seleção, se eu estivesse jogando o meu FIFA, o meu videogame, talvez eu tirasse um jogador como o Casemiro e botasse alguém mais habilidoso. Mas o Casemiro, ele está num nível tão alto, que o Casemiro enfiou bola para Firmino ficar na cara do gol, né? O Douglas Luiz, que vestiu essa camisa 8 da seleção brasileira e não sentiu, e que é um atleta importante para competições de alto nível, porque ele está jogando num campeonato de altíssimo nível, a gente chamava a atenção da forma com que ele protege a bola, e como é difícil tirar a bola dele, e do meio para frente o Brasil deu show. Aí, variando momentos de toques de bola rápidos, toques rápidos de bola, momentos de genialidade, e aí faltou realmente o gol do Neymar, e o Neymar, quando foi muito mais objetivo do que quis dar show no segundo tempo, ele deu show de outra forma, né? Aquele gol do Firmino, o segundo do Firmino na partida, em que o Neymar levanta a cabeça de pé esquerdo, ele passa por baixo da perna do primeiro marcador, e toca para o Firmino, do jeito que o Firmino batesse naquela bola, ele faria o gol. E ele não pegou muito bem na bola, só que a bola vai por baixo da perna do goleiro, bate nas duas pernas do goleiro, e entra, por causa do dance de genialidade do Neymar. É um passe, uma assistência de jogador genial, assim como foi num cruzamento que ele deu na cabeça do Felipe Coutinho, né? Então, quando você recebe uma bola de um jogador tão genial quanto é o Neymar, você não precisa ter uma estatura muito elevada para fazer um gol de cabeça no meio de uma defesa. Então, foi um futebol da seleção brasileira leve, para quem gosta de jogo, numa sexta-feira à noite, véspera de feriado, um jogo delicioso de acompanhar, e assim como a gente imaginava, termina com uma goleada brasileira, com uma facilidade que eu não imaginava, eu confesso, eu confesso que eu imaginava uma superioridade do Brasil, mas não desse tamanho. Foi 5x0, e tranquilamente poderia ter sido 10, mas assim, sem exagero nenhum. Poderia ter sido de 8, de 10 para cima, é difícil da gente analisar quando pega um adversário tão frágil quanto essa Bolívia. E assim, a tendência é a Bolívia terminar essa primeira dupla rodada, porque são duplas, rodadas duplas de eliminatura sul-americana. Vai terminar na lanterna, e com um saldo de gols baixíssimo, porque o próximo jogo é contra a Argentina.